E aí galera, começando mais uma pescaria em Barborema galera, olha lá ó, Evaldo pegando mais uma Já pegou, já pegou algumas curvinas já ó, pescaria já começou, já chama o pontinho Primeiro ponto que a gente paga, para, tá o Evair aqui e o Marco, aí Evair Dá uma olhada aqui Evair, pra turma conhecer você ó, esse é pescador hein, e o Marco aqui ó Ó, o homem tá bruto aqui rapaz, já começou já, aí ó, vai, recorre pra nós ver aí Marco Tá mandando no queixo das curvininhas aqui pessoal, Daniel Sam, ó o Daniel Sam Aí pessoal, primeiro pontinho que a gente para hoje, hoje eu tive um privilégio né, também de Tá parando nesse ponto, devido ontem a gente ter pego muito peixe aqui, então eu já vim e já parei aqui ó Pegando muito peixe com a galera de Rio Claro, um abraço para a galera de Rio Claro aí ó Eu tenho um tio meu que já trabalhou aí em Rio Claro, hoje mora em Jardinópolis Um abraço para todo mundo aí, meus amigos e amigas que vêm pescar direto com a gente E estamos aqui em Barborema começando mais uma grande pescaria para vocês E perdeu? Perdeu! Vai parte, uma hora é o peixe, uma hora é a gente E é isso aí, espero que vocês curtam mais esse grande vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like e ativar o sininho de notificação, isso aí é muito importante Para que a gente continue produzindo nossos vídeos e vocês aí de casa acompanhando, valeu? E roda a vinheta! É pessoal, e depois da vinheta aí ó, já estamos começando ó Opa, essa daí eu acho que ela enroscou Vai, vai, pode recolher que ela saiu Aê Marco velho, aí sim hein Lá vai o Marco descendo o morro da Sovelina Olha o Daniel-san aí, Daniel-san, perdeu? Daniel-san aqui não está com a mesma destreza do Daniel-san do filme não, rapaz Olha aí ó Oi Evaldo, quanto tempo é que a gente marcou essa pescaria? Ah, acho que tem dois meses Já tem uns dois meses já né, graças a Deus aí chegou o dia Estamos aqui hoje, aqui ó, e se Deus quiser vamos realizar a grande pescaria Oh, e com certeza faremos outros Oh, se Deus quiser E tem um parceiro que não pôde vir né, Evaldo? Não pôde Como que é o nome dele? Miguel Ô Miguel, um abraço para você meu amigo, se Deus quiser Cadeirudo Em breve aí a gente vai estar pescando junto hein E vou fazer essa turma aqui pegar muito peixe para você ficar com ciúme aí hein E aí Marco, o que aconteceu aí? Puxou demais Ó o Daniel-san pegou uma aqui agora hein, ó Só no lugarzinho que passa batom ó Só na boquinha Show de bola É galera, essa é a cena que todo pescador quer ver no sonar hein Olha o sonar o tanto de peixe que tem galera Quando vocês veem uma quantidade de peixe dessa E o sonar está bem reguladinho, está certinho É que o cardume está debaixo mesmo do barco pessoal ó Olha aqui ó O peixe está em torno aí de uns 4 metros De 4 metros a 8 metros Já marquei a vara da galera já aí ó Tem uma travinha E a turma está pegando ó Uma atrás da outra Uma atrás da outra É As corvinadas bonita É Se Deus quiser Deus quer Deus quer e está querendo ó Uma grande pescaria já está inicializada aí ó Já estamos fazendo Já Grandes capturas E o nosso sonarzinho nos auxiliando mais uma vez ó Mais uma vez ó Estamos pescando aí ó A 11 metros praticamente de profundidade Água com 26 graus aí Bateria aí a 12 volts E agora é 8 e 40 da manhã Olha aí ó Quanto peixe está aparecendo galera Cardume muito grande A gente está pescando sozinho aqui nesse cardume hoje Isso aí é muito bom também né Porque a gente consegue fazer as capturas Depois a corvina vem diretamente só na nossa embarcação Mas quando o cardume é grande também Encostam bastante gente E todo mundo pega né Estamos aí Vamos continuar a nossa grande pescaria Ô Daniel Sam Olha aqui pra turma falar que você vai dar uma fisgadona agora aqui na corvina Ó Perdeu Perdeu Pegou Pegou O homem é bravo demais Ó É só filar que voa galera É muito peixe galera Ó A gente não está no ponto não faz nenhuma hora E aí Malto como que está a pescaria Tá gostoso Valeu a pena ou não Tá valendo a pena Valeu a pena É Ó Ó É só Aí sim galera Aí ó Fazendo a alegria dos nossos parceiros de Rio Claro Aqui ó Olha como que está o balde já galera Um meio balde aqui Meio balde aqui atrás ó Nosso parceirão Rafael aqui com a gente hoje Aí sim hein ó Show Tamo aí junto aí ó Nosso parceirão aí tá no Rio com a gente direto Tamo junto E a galera de Rio Claro aqui ó Olha o Daniel Sam Olha o Daniel Sam Olha o Daniel Sam O Marco Vamos lutar um pouquinho né Garantido Aí E aí Marcão Vamos pegar uma do Marco aqui agora hein Vamos ver se o Marco é Ih vai demorar hein Vamos lá O Marco está pescando com banana galera Aí ó Ele trouxe uma banana para pescar Não é Marco? Não é Claro Marco sem turista não tem graça Olha lá Ih Pegou ou não pegou? Pegou rapaz ó Ah esse povo aqui não perde peixe galera É uma atrás da outra Galera aproveitando o que está acontecendo Isso aqui eu vou explicar para vocês A curvina está batendo muito muito rápido Aí se você não fisgar direito Não pega Ah o Daniel Sam pegando mais uma Opa Ele está pegando tanto que ele pegou até a linha do Evaldo aqui ó Ô pessoal E aproveitando para falar para vocês A gente está usando outro tipo de tralhamento Não sei se vocês perceberam ó A chumbada em cima E o anzol embaixo ó Olha aqui como que está sendo ó Está um tralhamento diferente aqui ó Que as curvinas estão pegando mais para cima Então nesse formato aqui a gente consegue pegar mais Vocês que estão acostumados aí né Ver a gente pescando Com a chumbada embaixo né Hoje a gente está fazendo Um modo diferente aí Devido as curvinas aí Estarem mais para cima E a gente Aí ó Acabei de soltar a linha do Evaldo Ele pegou É muito peixe galera Essa daí provavelmente ela vai para a poita viu Cuidado que ela vai lá para a poita Ó Aô galera É só filé que voa hein É É isso aqui que a gente tenta proporcionar Para cada um de vocês Que vem pescar com a gente aí ó Um momento de alegria Vai embora isso aqui vai Não vai pegar muito vai Vai pegar mais um monte Peraí que eu vou pegar Vai Danielson Tira casaco Bota casaco Tira casaco Bota casaco Não é assim o filme Não tem aquela parte do filme Tira casaco Bota casaco Aqui é Põe a peixe Tira peixe Põe a peixe Tira peixe Ó galera Hoje como a gente está fazendo Uma pescaria Pegando Uma escurvinha Um portinho maior Então o que a gente faz Essas menorzinhas aqui ó Ó Não machucou A guerra dela Isso é muito importante Para você soltar o peixe A guerra para quem não sabe É aqui ó Essa é a guerra dela Não pode afetar Porque se você afetar a guerra Não adianta soltar também Então essa aqui é uma curvininha boa Que não foi afetada Então a gente faz a soltura dela Ó lá Vai embora Mais uma Mais um fiote Galera ó Olha que curvininha Show de bola Vai embora É só filé que voa Marcou velho Lá vai o Marco Descendo o morro da Sovelina Ó o Marco Está descendo o morro da Sovelina Aqui E mandando uma atrás da outra Hein galera É muito peixe Ó Aqui ó Pelo amor de Deus Olha aí Ela vai nadar onde Esse daí Marco Aqui ó Vai nadar na fitideira Vai nadar na hora de Soia Esse é bom hein Olha o tamanho disso daí Perdei Fala aí pra turma Que acontece Não deu conta de tirar Pesaram três tiros Só bate em grande na mão de tonta Como que é o negócio Só bate em grande na mão de tonta Bate na do Daniel Sérgio E aí Marco Vem aqui Você tem que falar pra nós Aqui tá Deu uma parada Aqui tá Deu uma parada Foi E aí da nossa Aqui já filmou Você pegou a turvinha Ô galera A gente ó Devido a tá pegando Umas curvinhinhas maior A gente tá pegando Umas curvinhinhas maior Tá até arrebentando a linha Então A gente tá colocando As turvinhinhas Isso aqui é tudo indício Do curvinhão Tá vendo Olha as marcas Que o curvinhão Deixa na turvinha Galera Então quando você Colocar uma turvinha E ela voltar assim Toda raspada É que o curvinhão Tá aí Daniel Sam Diz que vai usar As técnicas dele Põe a casaca Tira a casaca Pra catar um curvinhão Agora Joga na água Vai pegar uma boa Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele Pega tudo isso mesmo O Daniel né Tava pescando Corvina Lá em casa Pegando tudo Pequenininha O cara falou Mas só tá dando Pequenininha Pra mim tá bom Porque minha frigideira É pequena Vamos colocar Mais uma turvinhinha Aqui ó Vou mostrar pra vocês Como que a gente isca Segura aí Pra turma ver Como que a gente isca Olha aqui ó Dá pra ver certinho Opa Ó galera Põe na boca E faço sair aqui ó Na guelva do lado Ó Esse é o jeito Que a gente isca Turvininha E aí agora a gente Porta aí Bom liga Pegou Daniel Sam Daniel Sam Vai Daniel Sam Recolhe Recolhe aí Escapa Aê ó Só filé que voa O Evaldo soltou Lê agora também Dá uma recolhidinha Só Evaldo Pra não ficar na marcação Aí aí tá bom Ô galera Eu tô mostrando um pouco mais Pra vocês aí Soltando um pouco mais De corvina Hoje Porque o que acontece A gente solta muita corvina Na pescaria Só que a gente acaba aí Quase não filmando Porque você já pega E já solta né Então ó Mostrando pra vocês O tanto de soltura Que a gente realiza Numa pescaria Sendo que a gente Já tá pegando Bastante peixe né Então a gente Aproveita aí Pra fazer a soltura Aê Daniel Sam Ó galera A garça tá lá No pico daquele barco Lá na ponta Tá vendo Vou fazer ela vir aqui Vamos ver se não vai falhar hoje Olha lá galera Tirei ela lá do pico do barco E ela tá vindo aqui Ela vai pegar a corvina Que eu joguei na água Olha o dublê galera Olha o dublê Aí sim hein Meu Deus do céu Eu não paro de sair peixe Meu Deus do céu É muito peixe Ó Só filé que voa galera O baldinho já cheio O outro baldinho já na metade Trinta quilinho de peixe Já peguei hein pessoal Trinta quilos de peixe Agora eu vou mostrar pra vocês Ó Olha Dez e vinte da manhã Ei Marco velho Você não me abandona mesmo hein Marco Olha Se não for você seu Marco Pra pegar essas corvinas Eu não sei o que seria desses dois aqui Esses dois pegam mais Pelo amor de Deus Olha velho Essa é bonita É só filé que voa Ô Marco velho Aí sim hein E aí seu Marco Tá gostando da pescaria? Tô ótimo Fala pra turma então Lá que tá sentada no sofá Vem pescar aqui com nós Pode vir pescar aqui Eu recomendo Aí sim O cara dez Pode vir que Aí ó Se os caras ficam assistindo nós aí Não liga pra nós Pra vir pescar né Aí ó Faz aí como o Daniel Sam Bota casaco Tira casaco E ergue peixe Ó Aí Ei Valdo Só faltou você nessa filmagem Três meses na espera Pra conseguir Uma vaga Pra pescar com o Jonas Nós esperamos Ô Estamos aqui hoje aí Graças a Deus né Se você Ó Vai procurar a mãe A mãe dela Aí Aí galera Uma pescaria top Vem com o Jonas Ah eu vou contratar Meu garoto de propaganda Meu garoto de propaganda Aqui ó Lógico Vem com o Jonas Aí Você não perde pescaria Não perde nada Obrigado E faz amizade E fica no Hotel Ryder Lá é muito bom Eu escuto umas mentiras Dos dois lados né Rafael Dos dois lados E a nossa Rafael Você acredita Eu acredito Olha galera Os balda Opa Aí sim É muito peixe Pessoal Galera Olha A maioria dos vídeos Eu falo pra vocês Vou voltar a repetir Nesse vídeo também Hoje galera A gente aí ó Catou já quase 40 quilos de peixe Agora é 11 horas Mas o que acontece galera Muitas pescarias nossas Não é assim né Nem todas as pescarias são assim Tem pescarias que a gente chega A gente demora pra achar o peixe Já chegou a acontecer da gente pescar A parte da manhã Não pegar uma curvina E pegar na parte da tarde só Então tem várias possibilidades Que acontecem na pescaria Essa pescaria que vocês estão assistindo agora É uma pescaria que todo pescador sonha em fazer A gente catar essa quantidade de peixe Ter os filézinhos prontos Mas pode acontecer de um dia que vocês virem pescar aqui comigo Da gente demorar mais pra pegar o peixe Pegar só na parte da tarde Mas isso aí faz parte da pescaria Não é todo dia que é igual Olha aqui ó Esse ponto que a gente tá pegando Olha o tamanho dessa curvina Que saiu aqui agora Tá saindo muito É uma atrás da outra Não dá tempo nem de É mas lembrando A gente faz de tudo aí Pra que sempre seja uma grande Opa quase que essa foi hein A gente faz de tudo aí Pra que sempre seja uma grande pescaria Pra vocês que vêm aí Acompanham o nosso trabalho Confiam aí na gente E estamos aqui ó Mais uma vez No nosso grandioso Rio Tietê Em Borborema, São Paulo É galera ó Quase 40 quilinhos pra conta Galera arrebentando a boca do balão aqui hein Uma atrás da outra Rio Claro São Paulo Presente em Borborema Cidade Azul Daqui a pouco o churrascão Comendo surto Na prainha de Borborema Vamos fazer um churrasquinho lá no quiosque Levar os peixinhos pra limpar também Galera ó Lembrando né Você que pesca corvina Você que tá inicializando a pescaria agora O peixe tá assim aqui galera Que ele tá na sombra né E a gente vai pescar só na parte da manhã Mas se não Esse peixe aqui já teria que tá no gelo Pra quem fica o dia inteiro né Então a gente aí Tá quase batendo a cota Ele vai navegar na sombra né Que a gente não vai abaixar a capota Então por esse motivo Não é só filé que voa É só filé voando Aí galera ó Batei a macota aqui agora galera ó E tamo pescando e soltando Agora pra vocês verem ó 11 e meia da manhã 11 e meia da manhã galera Batemos a nossa cotinha E agora tamo acabando com a zisca aí Fazendo a pesca e solte aí É galera Como eu mostrei pra vocês ó Cotinha batida E o que a gente tá fazendo Marco? Vamos soltar né Vamos soltar a bichinha Pode jogar lá na frente aí ó Pra turma viajar Aí Marcou velho Aí sim hein Marcão Ó o Daniel Sam Só tá na pitada Só aqui ó O Daniel Sam rapaz Ó ele tá com Esse negocinho de jogador de tênis na cabeça Jogador de tênis É a faixa Isso aqui é pra não cair O protetor solar nos olhos Ó Rapaz Olha como o homem invocado Como que é o teu nome lá Que você tem de noite De noite? É? Glorinha 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 Só para os íntimos Meu Deus Onde eu fui parar aqui hoje? É galera Chegou a hora de churrasquinho Nossa mantinha suína aí com queijo prato É uma carninha aqui também ó Bichinha fui cortar Chegou a desmanchar na faca Tão mole que é E estamos aqui Estamos aqui mais uma vez Na prainha de Barborema Fazendo churrasco aqui nos quiosquinhos Olha que bacana aqui pessoal ó E a equipe Marujo Arrebentando a boca do balão hein E aí galera Pescaria foi show de bola Agora estamos aqui de tardezinha aproveitando né Esse dia maravilhoso Alguns da equipe Marujo é bem mais É Alguns pegaram bem mais Não não A equipe Marujo é proposta de mais gente Mais pessoas Mais pessoas Aqui está uma parte dela Tem 10 aí Tem 10 integrantes? Sim Então a gente tem que conhecer esses outros caboclo aí hein Quem que é o Maipé Frio de tudo eles aí que não veio? Pode falar não precisa ter medo de falar não Pra ele ver que não pegou peixe aqui Eu não vou parar porque tem uma lista grande Ô galera um abraço pra vocês aí que não vieram aí ó Tô esperando vocês novamente aqui hein Gente tem nossos parceiros guias de pescas aqui também Pra acompanhar a gente Miguel Covid Miguel Miguel Covid Quem mais? Ó só que é o seguinte Com o Jonas é só nós quatro Se o resto quiser vir Vai vir com outro 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 A preferência é não A preferência é dos seis então? É dos quatro Ah então tá beleza então ó Aí galera Equipe Marujo Rio Claro São Paulo Presente em Borborema São Paulo Em uma grande pescaria E agora a gente tá aqui no churrasquinho hein Show de bola E agora a gente tá aqui no churrasquinho E agora a gente tá aqui no churrasquinho